Chegou o sabadão e como já virou hábito aqui no canal, é dia de responder as perguntas enviadas pelos nossos membros. Hoje serão um total de seis. Então, sem muita enrolação, vamos a elas. Começando pelo Rick Martias, Rational American Selo Azul, já está com a gente há mais de dois meses. Muito obrigado, Rick. Fala, Renato. Os calf kicks, que são os chutes na panturrilha, estão se popularizando cada vez mais no MMA. E muita gente tem reclamado que ele condiciona demais as lutas, falando até que deveriam ser proibidos. Qual a sua opinião sobre o tema? Abraço de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Rick, o lance é o seguinte. Está na moda, né? Ficou na moda exatamente porque Dustin Poirier venceu o Conor McGregor dessa forma. Então, como tudo tem um megafone envolvendo o Conor McGregor, o mundo todo viu e muito se fala sobre. Mas os calf kicks, os chutes na panturrilha, já estão no MMA há muitos e muitos anos. O próprio Michael Chandler perdeu o cinturão do Bellator em 2017 por causa de um chute na panturrilha do Brent Primos. Então, assim, é um golpe que não é novidade. Ele só está mais popularizado nesse momento. As pessoas estão prestando mais atenção. O grande drama do chute na panturrilha é que o local de impacto é muito restrito. Ele é pequeno. Então, o inchaço não tem muito pra onde migrar. Então, se você martela, martela aquela área pequena, é mais difícil de você aguentar resistir à dor e às limitações físicas. Enquanto se você chutar na coxa de um cara, o inchaço alastra mais. Então, leva muito mais pancada até alguém ficar completamente limitado na sua movimentação. Agora, existem muitas formas também de você inibir, de você defender, de você evitar. Ele pode fazer uma base um pouco mais fechadinha, pode trocar de base, como o Pioter Rian mudou contra o José Aldo. Ou pode, por exemplo, defender expondo a canela, né? Botando ali o osso da canela na frente pra que o golpe não entre limpo na panturrilha. Existem outras formas também, pessoal que é especialista no Muay Thai. Inclusive, a Valentina Chevchenko, que foi campeã mundial de Muay Thai, disse essa semana que chutes na panturrilha são superestimados, né? Eles não são tão violentos e letais assim. Existem muitas formas de você mudar a movimentação e driblar o impacto deles, né? Então, é porque tá muito em voga, de repente muita gente foi pega ali de surpresa, mas quanto mais ele for estudado, menor a letalidade dele também. O Ronaldo Júnior quer Rational American selo vermelho, ou seja, se juntou a nós recentemente. Obrigado, Ronaldo. Fala, Renato. Dana anunciou finalmente que Charles disputará o cinturão contra Chandler. O americano teve oportunidade mais rápida de uma disputa de cinturão na categoria mais difícil. Como você vê isso? Muita gente tá reclamando, né, que o Chandler chegou e já tá sentando na janela, né? Muita gente já achava que ele conseguiria o title shot depois da vitória sobre o Dan Hooker. E, de fato, é uma situação bem expressa. O que acontece é que o Chandler chegou no UFC já com cartaz, com credenciais, né? Ele, ex-campeão peso leve do Bellator, e antes do Patricio Pitbull, o nocautear e do Ryan Bader também virar duplo campeão, ele era o melhor lutador peso por peso com todos os números da história do Bellator, que é o segundo maior evento de MMA do mundo. Então ele já chega com uma certa banca. E aí, no momento em que o Dana White tinha dificuldades pra negociar com certos atletas, ele chegou, topou o que o UFC queria pagar, e disse sim, primeiro, pra ser o substituto na luta do Habib Nurmagomedov contra o Justin Gaeth, né? No momento em que Dustin Poirier e Tony Ferguson tinham dificuldades pra negociar com o UFC. Então o Dana White usou o Michael Chandler pra ganhar uma alavancagem com os dois, né? Se vocês não querem, tem esse aqui que quer. Depois ele disse sim de novo pro UFC com o Dan Hooker, que é um cara ali que era top da categoria, mas tava vindo de derrota pro próprio Poirier, fez o trabalho, implodiu o Dan Hooker, e agora tá dizendo sim de novo para o Charles Dubronx. No momento em que Habib saiu, Dustin Poirier e Conor McGregor já estão ali presos à trilogia, você tem o Justin Gaeth vindo de derrota, e o Tony Ferguson numa má fase, duas derrotas seguidas, né? Então, basicamente, a conjuntura favoreceu ao Chandler. Rodolfo Heinz, Rational American selo roxo, tá com a gente há três meses. Você acredita que o duelo Zeng vs. Namahuna possa sair uma desafiante que possa ameaçar a campeã peso-moço com a Valentina Chevchenko? Rodolfo, eu não só acredito, como o Dana White já adiantou isso, que se a Weili Zeng vence a Rose Namahuna, e ela é favorita, né, atual campeã favorita pro duelo, a próxima luta dela, muito provavelmente, será com a Valentina Chevchenko, caso a Valentina passe pela Jéssica Batistaca e limpe mais uma vez a categoria. A gente teria, então, uma super luta em caso dessas duas vitórias, e o Weili Zeng vs. Valentina com 57kg, até porque a Weili Zeng é bem forte pro peso dela, né, o peso palha, é uma luta extremamente impressionante entre duas strikers do mais alto nível. Seria uma das melhores lutas aí do ano, sem dúvida nenhuma. Paulo Lima, Russia All-American selo roxo também. Renato, na sua opinião, quem é o favorito pro GP dos meio pesados do Bellator? Eu abri aqui o chaveamento do GP, né, e eu concordo com as casas de apostas, né, o atual campeão, o Vadim Nenkov, é o favorito pra vencer esse torneio, e eu acho que sim, ele também é o favorito, porque ele tá no auge da forma física e técnica dele, e por mais que existam outros grandes nomes no GP também, a maioria já passou um pouco desse auge, já tá meio veterana, né, por exemplo. A primeira luta dele talvez seja a mais complicada, a mais difícil que é o Phil Davis, que é um cara muito pragmático, um wrestler de altíssimo nível, e a primeira luta entre eles foi ali no fio de cabelo. O Davis, inclusive, terminou com uma finalização quase encaixada, apesar de ter perdido os dois primeiros rounds. Se ele passa pelo Phil Davis, ele vai pegar ou o Anthony Johnson ou o Yoel Romero, que são duas pedreiras, podem nocauteá-lo, mas, pô, são dois caras que claramente já passaram dos seus auges, né, tanto que o Scott Coker casou os dois na primeira rodada exatamente pra não ter a chance de perder essa luta, porque caso um dos dois não passasse, se fossem casados com outras caras, né. Do outro lado você tem o Corey Anderson, que é muito difícil de ser vencido, tem mãos rápidas, é um excelente wrestler também, é uma luta tão complicada quanto o Phil Davis, e aí você tem o Lioto Machida, que já é um cara de 40 e tantos anos, que é perigoso, claro, aquele karatê é difícil de ser desvendado, contra o Ryan Bader, que é um cara que já foi nocauteado pelo Lioto, vem de derrota por nocaute, muito impressionante pro próprio Vadim Nenkov, mas também é um cara que já tá saindo um pouco do seu auge. E eu acho que aquele ali que tá na melhor condição física e técnica, no momento, é o Vadim Nenkov, e esse GP é muito complicado, pode ir pra qualquer um, sem dúvida nenhuma, mas assim, no escuro, se eu tivesse que botar uma grana em alguém, provavelmente seria no russo. Ó, o Tasso Leonardo da Rocha, Rester All America, cancela o roxo. Renato, e a luva anti-dedada? Quando sai? Sempre que tem uma série de dedadas no olho no UFC, volta o papo de mudar a luva, né? Inclusive, tá falando de novo de fazer uma luva que deixe os dedos um pouco mais arqueadas no UFC, porque todo evento tá rolando uma dedada que acaba encerrando uma luta ou gerando problemas pra empresa. Então, o que eu trouxe aqui pra vocês é uma luva do Bellator e uma luva do UFC, e a minha mão tá muito pequena nelas, porque essas são as maiores luvas que o Bellator e que o UFC produzem, né? Essa aqui é triplo, quádruplo X. Essa aqui era do Brock Lesnar e do Shane Carwin, né? Então, é maior do que o defunto. Mas, ó, se você notar, a luva do UFC, o acolchoado dela aqui nas costas da mão, ele é bem distribuído na mão inteira, entendeu? Tá vendo como fica reto? Aqui a minha mão tá reta, os meus dedos estão retos. A do Bellator é o contrário, tem um morrinho. O acolchoado, ele é bem concentrado no centro. Isso joga os meus dedos pra baixo. Então, a luva do Bellator, ela tem um acolchoado diferente aqui nas costas da mão, exatamente pra forçar que a minha mão dobre. Então, o meu estado natural da minha mão, quando eu luto no Bellator, quando alguém luta no Bellator, é com os dedos pra baixo. E o estado natural de quem luta no UFC é com o dedo em linha reta, né? Por causa desse acolchoado que é mais concentrado. Então, aí você vai perguntar, Renato, por que o Bellator não faz que nem o UFC? Deixa a mão dobrada. É, pro contrário, o UFC faz que nem o Bellator e deixa a mão mais dobrada. E realmente, no Bellator tem menos casos de dedo no olho. Porque se o cara tá medindo a distância, assim, né, mesmo com a mão espalmada, pra mão ficar reta, ele tem que fazer força no dedo. O cara não vai ficar aqui fazendo força. A mão dele espalmada vai tá com o dedo pra baixo. Entendeu? Então, é que você tem menos dedada. No UFC, não. A minha mão espalmada, meu dedo tá praticamente reto. Mas aí, tudo na vida tem ônus e bônus, né? Com a mão aqui dobrada, forçando ficar dobrada, ela é pior pra luta agarrada. Você fechar certa posição e manusear o adversário quando você está no chão, aqui é mais fácil. Você tem mais flexibilidade, né? Eu não sei também se esse acolchoado concentrado no meio tem algum impacto na hora do nocaute. Eu tenho a impressão com as duas, socando a minha própria cara, que essa aqui machuca mais. E essa aqui, pegando nesse acolchoado maior, ela machuca menos. Então, não sei se isso pode influenciar, por exemplo, na taxa de nocaute. O UFC há muitos anos tem essa discussão da luva e na hora H eles nunca mexeram. E tem um motivo, né? Ônus e bônus. Vai ganhar uma coisa e vai perder outra. Ô, o Bruno Miranda. Red Cheryl American selo roxo também, com a foto do Mick Jagger no perfil. Renato, caso o McGregor e o Majidal sejam derrotados novamente, o UFC perderia de vez suas duas maiores galinhas dos ovos de ouro? E caso perca, quais lutadores poderiam substituí-los? Pois é, eu estava pensando sobre isso hoje, né? Habib Nurmagomedov saiu. Conor McGregor acabou de ser nocauteado. Majidal foi dominado pelo Kamaru Usman na última luta. Adesanya, que era uma grande promessa de virar duplo campeão e ir atrás do John Jones e virar um colosso do esporte, perdeu. O John Jones vai fazer sua estreia no peso pesado, cheio de ponto de interrogação. Como é que vai ser ele 15 quilos mais pesado? Vai converter bem? E se chegar lá, bater no muro e cair? Como o Adesanya agora com 93 quilos. Então, os caras mais rentáveis, as maiores estrelas do esporte, estão num viés de baixa, né? McGregor e Majidal terão mais uma chance agora contra Porier e Usman, mas os dois serão zebra nessa luta. Habib não volta, né? Já bateu o martelo, que pelo menos no curto prazo, um, dois anos, a gente não vai vê-lo em ação. Então, parece que a era dos titãs está acabando no UFC, dos grandes titãs. Outro cara, Nate Diaz, muito popular, não dá pra fazer um calendário esperando o Nate Diaz voltar, é sempre muito imprevisível, também já está chegando numa certa idade. O Nick Diaz nem tem mais muita idade pra voltar, nem mais apelo, né? Está tanto tempo fora. Então, os grandes caras comerciais do momento estão, né? Num momento ali muito complicado pra empresa. Se a gente pensar que McGregor é de longe, o cara mais rentável da história do MMA, o Habib é a segunda maior bolsa da história do MMA, Nate Diaz provavelmente a terceira, mas Vidal está ali perto, junto com eles, né? E essa é uma das perguntas que o Dana White mais gosta de responder. É claro que no curto prazo isso é queda de receita, é queda de venda, é menos PPV vendido, e o balanço da empresa sofre, não tem a mínima dúvida sobre isso. Mas, se você pergunta isso pro Dana White, ele vai responder. Olha, o Randy Couture já se aposentou, o Chuck Liddell já se aposentou, Ronda Rousey já se aposentou, George St. Pierre já se aposentou. E sempre que uma grande figura dessa saía, vinha essa pergunta, e agora? Acabou o esporte? Ninguém vai ter mais desinteresse? E surgiu McGregor, e surgiu Habib, e surgiu todas essas pessoas que acabei de citar. Então, o plantel do UFC nunca teve tão inchado, nunca teve mais cheio de possibilidades, o MMA nunca teve tanta visibilidade e penetração, mais gente jovem tentando, treinando e tentando entrar. Esse processo de reciclagem, ele vai acontecer. Pode não ser, talvez, alguém da estatura do McGregor, que transborde o esporte, vire mainstream, e que pessoas, público médio, queiram assistir sempre que ele lute? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas outras estrelas, outros campeões incontestáveis, vão aparecer. Até os atuais, que a gente não dá muito holofote, muito cartaz, com resultado, vencendo de novo e de novo, eles podem acabar ficando grandes também. O próprio Dana White fala muito do Chuck Liddell, que no começo ele não pegou, não tinha muito carisma, e que só com os nocautes e tal, o pessoal passou a reparar no moicano, no jeitão mais sombrio, e acabou pegando. Então é isso, num curto prazo, paulada nas finanças, mas no médio e longo prazo, certamente vão aparecer outros nomes, ou alguns de hoje em dia, que a gente não dá tanta atenção, vão crescer no vácuo de poder deixado aí por esses figurões. Enfim, espero ter respondido as perguntas de forma satisfatória. Todo sábado tem fala-membro aqui, respondendo de bate-pronto, sem roteiro, sem pesquisar muita coisa, a não ser nos sábados, que tem eventos grandes, como no próximo, que terá o UFC 260, aí a gente faz uma live. Pra quem não acompanhou, nessa sexta-feira, o Habib Nurmagomedov abriu mão no cinturão, o UFC anunciou Charles Dubronx versus Michael Chandler. Já fiz resenha sobre esse casamento, vai aparecer aqui do lado, assim como em cima também vai aparecer uma playlist com as últimas edições do Fala Membro. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Se você quiser virar membro do canal do sexto round, um Raster All American, como todos esses que participaram e concorrer a seis camisas nesse mês de março, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Muito obrigado de novo pela audiência, um grande abraço e até a próxima.